Eu vou passar para a terceira Foi? Foi para a segunda? Mas ali eu passo para a quarta? Aqui pode Passar para a terceira Passei? Passei? Eu passei? Tá Será que eu posso postar no Youtube? Pode Os policiales não vão ficar Não dá nada Estou aprendendo aqui no mar Não tem ninguém, ninguém é zero Aqui eu passo para É perto do freio, aí passando para baixo Passei Acelera Passei 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 Olha, deixa no like aí galera Se inscrevendo aí Posso buzinar? A cozinha está na espalha ainda Agora a cabela está boa É A cozinha está na espalha Você quando está na terceira É que ela começa a fazer um barulhinho assim Tá ligado? Um barulhinho assim É tipo um negócio assim Tá ligado? Não, não, sozinho Pô, sozinho também É sacanagem, velho Eu não quero ir sozinho E se aparecer alguém, mano? Vai, tá A primeira agora Não quer passar Olha aí, tem medo Uhum Ouça aí Vai lá, vai, acelera A galera Galera, vai deixando o like Se inscrevendo, galera É nós É nós É nós Pode ser pacota? Sem garoto Ou mais também Véi, ó Que chique Tô com medo, mano Já falei só com alguém aqui Tá ligado? Tá ligado? Agora vai se inscrevendo No canal Tá ligado? Esparalhando ali, velho Ó, buzinar Buzina Pera, moço Era pra tu Passar Passa primeiro Primeira Tá bom, velho Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Passei cada vez, né, meu? É Tem que ter gravado Show isso Oxe Ele pé é homem, moço Calma aí, velho Pode botar o pé? Pode Eu nem acredito que eu tenho um filho desse Com a mãe Bota a mão dela É isso, rapaziada Falou É isso, rapaziada É isso, rapaziada É isso, rapaziada